Não Tem Coisa Melhor O Seu Carinho Tem Gosto Gostoso Todinho Pra Mim Pra Fazer Amor Na Areia De Novo Do Nosso Jeitinho Ai, É Bom Demais Te Amar Nós Dois Deitados Na Areia De Frente Pro Mar Ai, É Bom Demais Te Amar Eu, Tu, Tu e Eu De Frente Pro Mar E Você Ainda Vem Me Dizer Que Eu Não Cuido De Você Você Pode Esperar Vou Dizer Pro Seu Ouvido Quero Te Amar Ai, É Bom Demais Te Amar Eu, Tu, Tu e Eu De Frente Pro Mar E Você Ainda Vem Me Dizer Que Eu, Tu, 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 Tu Você Ainda Vem Me Dizer Eu, Tu, 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 Tu Areia, de frente pro mar Ah, que é bom demais te amar Ah, eu, tu, tu e eu De frente pro mar Eu, tu, tu e eu De frente pro mar Ah, eu, tu, 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 tu